Em discurso ao Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, a chanceler federal Angela Merkel defendeu esforços adicionais de todos os envolvidos para que seja possível encontrar uma solução para a crise da dívida da Grécia. Ela ressaltou, porém, que não haverá uma solução rápida para o caso. Em mensagem ao governo de Atenas, a chanceler alertou que compromissos assumidos devem ser respeitados por todos. O novo governo grego tentou várias vezes relaxar seus compromissos por reformas assumidos em contrapartida ao bilionário pacote de resgate da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Merkel só avisou as expectativas quanto a uma solução definitiva para a crise da Grécia durante a reunião de cúpula da União Europeia, que começa nesta quinta-feira em Bruxelas. Para ela, nem a visita do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras a Berlim na próxima segunda-feira deve resolver o caso num curto prazo. Reuniões em pequenos grupos não podem substituir um acerto dentro do Eurogrupo, seguindo uma proposta das instituições. Apesar de não estar na agenda, a situação da Grécia deverá marcar a reunião de cúpula, que vai durar dois dias. Durante o evento, o primeiro-ministro grego terá encontros reservados com Merkel e com o presidente da França, François Hollande.